Preço do litro da gasolina tem queda de 13 centavos nas refinarias. Desconto ainda não chegará hoje ao bolso do consumidor. A boa notícia foi dada pela Petrobras, como conta agora no Jornal Alerta Geral, o repórter Sátiro Salles. A Petrobras afastou nesta quinta-feira a preocupação entre muitos condutores de veículos que temiam o aumento no preço da gasolina após a volta dos impostos federais sobre os combustíveis. A estatal anunciou uma redução de 13 centavos no preço médio de venda do litro da gasolina na refinaria, o equivalente a um corte de 4,66%. O preço passa a ser R$ 2,66 por litro a partir desta sexta-feira. Como os donos de postos alegam que o combustível com a redução do preço ainda não chegou às bombas, a redução no preço da gasolina, até os tanques ficarem zerados, ainda não será repassada para os consumidores. De acordo com a Petrobras, considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será em média de R$ 1,94 a cada litro vendido na bomba. A empresa destaca ainda, por meio da nota, que as parcelas referentes aos demais agentes, conforme a pesquisa de preços da ANP, para o período de 4 a 10 do 6, o preço médio ao consumidor final poderia atingir o valor de R$ 5,33 por litro. A redução anunciada nesta quinta-feira é a segunda em praticamente um mês. Em 16 de maio, o presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats, reduziu em R$ 0,40 o preço da gasolina e R$ 0,44 no diesel e R$ 0,69 no GLP para as distribuidoras. A revisão foi comunicada pelo Executivo durante a apresentação das mudanças na política de preços dos combustíveis, promessa de campanha do presidente Lula. Com redação do site Ceará Agora, Sátiro Salles. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Olá, Marcos. Bom dia, Marcos. Bom dia aos nossos ouvintes. Olha, a notícia de redução no preço específico do litro da gasolina, como já foi dito aí, não chega imediatamente às bombas. Ou seja, o efeito para o consumidor ainda vai ser um pouco lento. Mas, olha só, o que é praticamente uma notícia boa, mas isso implica dizer que não dá para dizer claramente que nós vamos ter realmente uma redução no preço dos combustíveis. Porque a própria Petrobras, na nota que ela distribuiu ontem, para a imprensa e para os investidores, destacou que esse valor efetivamente cobrado ao consumidor no final, no posto, ele também é afetado por outros fatores, como impostos, mistura de biocombustíveis, imagens de lucro da distribuição e da revenda. O que é que ela quis dizer com isso claramente? Quis dizer o seguinte, que outros fatores, lógico, impactam. E eu vou citar quais são esses outros fatores. O ICMS, que tem agora uma alíquota única, não é mais aquela alíquota que cada estado aplicava. Hoje é uma alíquota uniforme, na realidade, em valores, no preço do combustível. E, além disso, a gente já disse isso aqui anteriormente, Marcos e ouvinte, a partir de julho, o governo volta a cobrar também sobre a gasolina, sobre os impostos de mais combustíveis. Não, aliás, principalmente a gasolina. Olha, o diesel ainda continua isento. Mas da gasolina volta a cobrar os impostos federais. PIS, COFINS, CID. Então, assim, o impacto sobre a cobrança dos impostos e o resultado final no preço da gasolina vai continuar nessa gangorra. A gente resta saber ainda se a Petrobras vai continuar encontrando fórmulas também para manter, pelo menos, os preços no nível em que está. É praticamente o quê? O segundo redução de preços na bomba, aliás, nas distribuidoras, que a Petrobras anuncia. Agora, isso também teve a questão do ICMS que voltou a ser cobrado diferente e agora, a partir de 1º de julho, a volta na cobrança dos impostos de tributos federais. Então, não dá para dizer o seguinte, nós vamos ter um alívio. A gente vai ver a gasolina sendo reduzida. Até tem alguns valores aqui em alguns postos no interior do Ceará, aqui na capital, que estão cobrando, por exemplo, gasolina 5,17, 5,9. Mas aí, Marcos, é o seguinte, cada posto tem sua política. Você tem que estar cadastrado no aplicativo deles, a gasolina tem que ser paga à vista. Se você não tiver, paga o preço corriqueiro e normal que pesa no bolso de qualquer um, Marcos. Tem aqueles programas de fidelidade, né? Isso. Que alguns postos têm. Que os postos têm. Mas de uma coisa é certa, melhor baixar do que aumentar, né? Não, com certeza. Isso eu não tenho dúvida. A grande questão, Marcos, é o seguinte, que os preços, realmente a Petrobras está tentando quebrar e deixar para trás aquela política que ela tinha de paridade do petróleo com o barril que era cobrado no mercado internacional. Com a dolarização da comodice. O petróleo é uma comodice do mercado internacional. O que que isso muda? Muda que a Petrobras, por exemplo, provavelmente vai ter que encontrar outras fórmulas para manter também esse preço competitivo internamente. porque simplesmente está sendo bom para as distribuidoras, para os postos de combustíveis, mas para o consumidor ainda está meia bomba, literalmente.